Olá, eu sou a doutora Gisele Figueiredo, sou médica nutróloga e sou fundadora do movimento Todo Dia Um Pouco. E hoje eu quero falar algo pra vocês que, na minha opinião, é muito interessante, assim, na verdade, choca. Mas é isso, a verdade, a realidade, às vezes, dói. Gente, eu vou pedir pra vocês baixarem um aplicativo que chama Desrotulando. E aí, sempre que vocês forem comprar algum alimento pra casa de vocês, utilizem ele. Bom, eu tô aqui hoje com um miojo básico aí, né, todo mundo conhece. Dá pra uma pessoa um pacotinho desse. E um macarrão normal, que dá pra uma família inteira. Gente, eu vou pedir pra vocês baixarem o Desrotulando e aí vocês vão ler o código de barros. E, gente, é chocante. Pasmem, a nota do miojo é nota 7. Esse aplicativo, ele dá uma nota de 0 a 100. 100 é o melhor alimento, 0 é o péssimo. Ele tem, então, o miojo tem uma nota de 7. E por quê? Porque ele tem dois aditivos que, por exemplo, foram proibidos na Europa, porque aumentam a chance de câncer. Ele tem um alto teor de sal. A gente pode, né, em torno de 2 gramas por dia de sal. Ele tem 1,5 só nesse pacotinho. Já o macarrão básico aí, tradicional, tem uma nota de 95, gente. É uma nota super alta. Ele perde um pouquinho, porque ele tem dois aditivos, mas são dois aditivos porque muda o sabor natural do alimento, tá? Ele tem corante de urupum e cúrcuma. Por isso que cai a nota, porque alterou um pouquinho o sabor original. Mas ele mantém a matriz alimentar. Ele é considerado, então, um alimento saudável. Gente, espero que vocês gostem dessa dica. Apliquem nos alimentos de vocês e se surpreendam. Porque tem muita coisa que faz mal. E a gente não quer fazer esse mal pro nosso organismo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tchau. Tchau.